Olá, bem-vindos ao canal do Nilton. No vídeo de hoje vamos falar da 20ª jornada da Liga Portuguesa do Futebol em que teve caso de polícia, ou seja, o jogo do Famalicão e o Sporting foi adiado por não ter policiamento suficiente para garantir a segurança dos espectadores. Benfica recebeu e venceu por três bolas a zero o Gil Vicente, enquanto o Futebol do Porto ontem empatou em casa, frente ao Rio Ava. Dizer-vos que este vídeo tem o sponsor da Rádio Voz do Atlântico, uma rádio de seguimento musical e entretenimento de notícias. A Rádio Voz do Atlântico, que tem o seu estúdio em Bruton, Estados Unidos, tem por objetivo atingir a todos os ouvintes espalhados pelo mundo através da música e mais. A Rádio Voz do Atlântico é um dos principais sponsors do canal do Nilton. Vamos começar o vídeo falando de casos de polícia, pois isso se passou no jogo entre o Famalicão e o Sporting. Jogo marcado para sábado a partir de uma hora, horas locais de New York. O jogo primeiro foi adiado para uma hora mais tarde, ou seja, as duas horas, mas depois chegou-se à conclusão que não haveria polícias suficientes para garantir a segurança dos espectadores. As pessoas quando fazem greves, têm os seus direitos, é um ato democrático, por isso respeito às opções e às decisões de quem organiza esses greves. Falando em partidas de jogo jogado, o Fogo do Porto recebeu o Rio Ave e empatou a zero. Jogo de sentido único. O Porto teve 72% de posse de bola, teve 28 remates, teve 12 remates enquadrados na baliza do Rio Ave. Enquanto o Rio Ave teve 28% de posse de bola, teve 4 remates, uma enquadrada. O que levou o Fogo do Porto a não conseguir ultrapassar o Rio Ave. Primeiro, faltou a eficácia. Um dos pontos fortes da equipe do Sexta Constituição é a eficácia ao aproveitamento das oportunidades. Desta vez o Fogo do Porto criou até muitas oportunidades, mais do que tem criado nos últimos tempos e não conseguiu introduzir a bola na baliza. Teve dois golos marcados, anulados pelo VAR, corretamente, estavam fora de jogo jogadores do Porto. Houve um penalti que o Arte marcou a primeira, mas depois o VAR e com as imagens viu-se que realmente não é um penalti e teve a necessidade de reverter essa decisão tomada pela equipa de arbitragem. Mas o Fogo do Porto não jogou bem. Os jogadores do Porto trabalharam bem, correram muito, mas não conseguiram espanhar um futebol de grande eficácia, de grande dinâmica, a criar domínio torrencialmente dentro de um campo da equipa do Rio Ave. A equipa do Sexta Constituição meteu muita intensidade, mais pouco volume, mais pouca criatividade e, acima de tudo, muita falta de frieza nos momentos de decisão. Porto não foi capaz de marcar um golo ao Rio Ave. Uma equipa que sofre golos praticamente todos os fins de semana. É uma equipa que tem uma defesa, mesmo reconhecida pela sua equipa técnica, que precisa melhorar, mas o Porto não teve essa eficácia natural que o Porto tem para conseguir levar de vencido o Rio Ave e garantir três pontos extremamente importados. Com a perda dos dois pontos, o Fogo do Porto está sujeito a ficar a sete pontos do Sporting e a seis do Benfica. Situação extremamente difícil, situação complicada para a equipa do Sexta Constituição, que continua a acreditar que ainda é possível ser campeão. Ele diz que a esconda se faz em março, mas a partir deste momento, no começo da segunda volta e com uma distância tão grande em relação a oponentes fortes que têm jogado a bom nível e que não têm dado grandes hipóteses às outras equipas, parece-me extremamente difícil que o Fogo do Porto consiga, neste ano, ganhar o campeonato. As possibilidades de chegar no segundo lugar e disputar uma prega imunitória da Liga dos Campeões é também um fator extremamente importante para a equipa do Fogo do Porto, visto a necessidade de conseguir verbas vindas da Liga dos Campeões que dão sempre um grande suporte para a renovação e contratações de jogadores para a próxima época. Vou-vos deixar com as declarações do Sérgio Conceição, que mostrou algum desagrado na zona de interviu, onde ele contestou indiretamente a arbitragem e também valorizou a atitude e o comportamento dos seus jogadores. Disse que trabalharam muito, mas não conseguiu dizer se jogaram bem ou mal. O importante no futebol é jogar bem, ter este equilíbrio e ganhar os jogos. Ficam com as declarações do Sérgio Conceição. ... o próprio Sérgio, não ligando àquilo que são as estatísticas. 22 remates do Porto, 4 do Rio Apo, 66% do posse-bola da sua equipa e 23 canos contra 0 da equipa do Rio Apo, mesmo assim, o Porto hoje não ganhou a sua análise do jogo. Sim, foi isso. Fizemos tudo. Os jogadores trabalharam de uma forma incrível. Percebíamos o que fazer para prestarmos equilibrados, para ir à procura de gols. ... tentámos tudo. É um jogo muito ingrato, muito injusto. Hoje merecemos a vitória e uma vitória folgada. Contra uma equipa que praticamente não teve algum artigo narrado na mesa. Há dias assim, há que olhar para frente. Há que fazer as contas em Maio e hoje não é o dia para isso. Até porque vê-los como parabéns pelo jogo que fizeram. Mas o Sporting pode ficar a 7, bem fica a 6. Aumenta a sua preocupação. Em Maio, em Maio e fazemos as contas. Desta forma, com este espírito, trabalhámos a maneira que trabalhámos. Sermos inteligentes no jogo, é um pouquinho mais de eficácia. Hoje ganhámos de uma forma justa e folgada. E não. Pelo cansaço, até de cansaço do adversário. Nós já nos ligamos sempre com este ambiente, às vezes, depois do terceiro dia. Ou no terceiro dia. E lembro-me uma vez que fomos a Brujo e já nos Açores, às 2 da tarde, nem 72 horas depois de repouso. Não é por causa disso, mas sim pelo grande trabalho que os meus jogadores fizeram a todos os níveis. Infelizmente, há dias assim, haverá outros que não tão bem conseguirem os 3 pontos. A equipa fica nervosa, ou pelo menos mais intranquila, com as 3 situações revertidas na primeira parte. Os gols anulados e o penalti também revertido. Fica mais ansiosa para depois se venir da melhor parte? Não é uma questão de ficar mais ou menos ansiosa. Há decisões muito dúvidas. Acredito plenamente nos meus jogadores. Acredito que o Everton foi tocado e não há nenhuma simulação. Ok, pode ter outro critério o árbitro, mas aquilo que foi, o instinto foi assinar a penalti. E depois, havendo um toque, não é simulação, não sei o porquê, no lugar de chamar o árbitro. Mas isso é uma questão que depois poderão falar sobre ela. E agora, sentimos que fizemos muito para seguirmos aqui só com impacto. E por todo o mérito do Futebol Clube do Porto, e não por cansaço de rio lá, como estava a dizer há pouco. O Pepe há pouco também pedia respeito pelo Futebol Clube do Porto, pela marca, pelo... Com certeza, sabe o que isto no futebol, nós entramos lá dentro. Eu andei durante 20 anos enquanto profissional de jogador, agora já há 12 com treinador. E sentimos que alguns jogadores, nós como os amarelos chegamos a perdoar o que vem, para reclamar. Por vezes é de uma forma exagerada, quando os nossos jogadores levam um levo ao cartão de um levo. Mas depois, há ali o exemplo dos jogadores adversários que fazem duas, três faltas em cinco minutos. E isso não existe. Nós vemos sempre esse problema em contra-11, e às vezes mais do que contra-11. Mas isso é o que é. Por outro motivo, por aquilo que fizemos, eu não quero aqui desviar a conversa para outros campos. Dentro daquilo que fizemos como equipa, daquilo que os jogadores trabalharam, a forma como quisemos, como espaços de formas diferentes, ou seja, por fora, por dentro, com combinações, com situações de cruzamento, com primizações e, enfim, é ingrato chegar ao fim deste jogo, deste jogo, deste jogo com este conteúdo e depois levar um ponto extremamente injusto. Por sua vez, o Benfica recebeu, no Estado da Luz, com 58 mil espectadores, o Gil Vicente, e ganhou por três bolas a zero, com golos marcados. Pelo Cabral, aos 15 minutos, Neves, aos 34, e Rafa Silva, aos 49, deram uma vitória do Benfica. Isso que se pode considerar uma vitória segura, com todo o mérito, mas não tão bem jogado. O Benfica não praticou um bom futebol. Foi dinâmico, foi eficaz e conseguiu marcar três golos. O Benfica, nas últimas semanas, tem praticado o quanto basta para ganhar. Não tem praticado futebol de grande qualidade. Não se está vendo movimentações de alta velocidade dos seus jogadores. Isso pode dizer que o Roger Smith tem introduzido algumas cargas nos jogadores, já que, daqui a alguns dias, o Benfica terá uma maratona de jogo em que os jogadores vão ter que apresentar níveis físicos do outro nível, senão terá dificuldades em conseguir ganhar jogos que vêm aí com um grau de dificuldade maior, já começando no próximo fim de semana, com a deslocação da equipa do Benfica ao Guimarães, para defrontar o Sport Club Guimarães. O Benfica foi muito superior, ganhou com todo o mérito, como já disse, enfrentou uma equipa boa, uma equipa do Gil Vicente que pratica o meu futebol, mas que ficou muito além das expectativas. Podia ter um pouco mais de ambição, podia querer disputar o jogo por um jogo. O treinador disse que o Gil Vicente foi ao estado da luz olhar de frente para o Benfica, encarar o Benfica com respeito, mas com vontade de querer trazer um resultado positivo para o Barcelos. Não foi isso que se viu. O Gil Vicente foi uma equipa quase, pode dizer, frágil, uma equipa sem espontaneidade, uma equipa sem setas de apontada à baliza do Benfica, e praticamente não criou um lance de perigo digno de registro. O Benfica, sem colocar o pé no acelerador, sem fazer uma exibição de encher o olho, ganhou por 3-0. Sendo assim, ficou o resultado. Gil Vicente 0, Benfica 3, um resultado que permite ao Benfica assaltar a liderança da Liga Portuguesa do Futebol, já que o jogo do Sporting, como já referi, foi adiado em virtude da falta de policiamento no recinto do jogo do Famalicão. Vou-vos deixar de imediato com as declarações de Roger Smith. Boa noite, Sr. Roger Smith. O que é o segredo de outra vitória? Qual foi o segredo para esta vitória? Não há segredo. É sempre trabalho duro. Não há segredo? Sim, claro. Muito trabalho. A equipe trabalhou muito para encontrar soluções e um pouco espaço. Eu acho que o 3-0, depois da halftime, foi muito importante. Com este gol, eu acho que o jogo foi decidido. Então, eu estou muito feliz de ganhar este jogo. Muito felizes por esta vitória, diz Roger Smith. Vamos a mais uma questão. Boa noite, Roger Smith, Beatriz Marques, em direto para a Sport TV. Vou fazer a pergunta aí em português. Perguntar-lhe sobre a opção por colocar de início o Florentino. De que forma é que avalia a exibição do jogador e o que é que pode trazer ao Benfica para o futuro? Sobretudo em termos de liberdade para os jogadores que jogam mais à frente no ataque do Benfica. Vamos para as explicações de Roger Smith. O treinador é como um herói, porque ele é um jogador que sempre dá tudo. O Florentino, que é um mandáviva para qualquer treinador, diz Roger Smith. Sempre no nível alto. E, na minha opinião, também no último jogo. Ele trabalhou muito com o bola e ele está fazendo muito bem. Um jogador que desenvolveu-se muito com bola no último ano de meio. E que fez banho e dar descanso a Cox e o João Mario. Os dois jogadores que saíram do lance inicial. E que o Florentino é sempre uma opção, mesmo que não jogue a titular. E que tem influência positiva no jogo do Benfica. Roger Smith, que promoveu duas alterações neste encontro. Pergunto-lhe quão importante é assumir a liderança do campeonato, mesmo sabendo que o Sporting tenha um jogo a menos. Que efeito psicologicamente é que este pode ter, sabendo que os próximos jogos são difíceis porque o Benfica vai a Guimarães e o Sporting recebe o Braga? E este é a questão de um milhão de euros. Um milhão de euros. Qual a reação do Roger Smith? 06. O que o Roder Smith é muito honesto. O standings que são só em 1x na oSEza. Então, nós queremos ficarem 1. Roger Smith dizendo que não tem influência. Guardar neste momento para a tabela e ver o Benfica em 1. Ele não jogou ontem ontem. Ele só tem importância no final. Mas acho que é bom ganhar hoje em uma fase vir. É bom vencer-se se esta questão do primeiro lugar não é mais influçante do que os jogadores na justiça, enfim, tem de olhar para si mesmo, concentrar-se em si próprio, faltam muitos jogos, e que a equipa não tem de focar nisso, neste momento tem apenas de se focar no jogo e a equipa tem de vencer muitos jogos até ao final. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, não se esquecem, extremamente importante, subscrevem e deixem o vosso like.